A CIDADE NO BRASIL É um privilégio muito grande de fazer parte. Por arriba do lomo, onde tem na canaleta, por arriba do lomo, bem óbvio. O Monte Sarmento, ele é impressionante. Ele é uma mistura de cogumelos de gelo e neve, com paredes verticais. Entram numa montanha dessa, estão por conta própria. Eu não tenho medo de tentar, porque eu sei dos meus limites e sei dos perigos. Eu sinto que este é um grande monstro que está agazapado, que está durante um montão de tempo calmo, mas faz falta que um pão aqui para que todos se venham abaixo. Dá para dar uma pausa? Eu não vou falar mal do meu grupo e nem vou falar que eles são umas bestas. Quando escalas, estás pensando constantemente, e se sigo, e se não sigo, se vou e se não vou. As pressões da montanha, por um lado que podem unir, e por outro lado podem desunir também, né? É arriscado, é uma loucura. Bom dia, bom dia, acordei de bom humor. Aí o cara, quando fica com medo, o queixo cai. Extremo Sul Breve nos cinemas Queiro Mara 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 Queiro Mara